Estou recebendo informações da nossa repórter Janice de Castro sobre o estado de saúde de Pelé. Edson Arantes, do nascimento, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Teve uma piora no estado de saúde do Pelé e a Janice tem informações pra gente ao vivo. Oi Janice, você. Oi, Gatino, boa tarde. O Pelé apresentou uma progressão da doença oncológica e segue internado para avaliação. De acordo com o último boletim médico divulgado, o Pelé está internado num quarto comum sob supervisão de uma equipe médica. Ele deu entrada no hospital no dia 29 de novembro para tratamento de uma infecção respiratória e para reavaliação da quimioterapia de um tumor no colo. Nos últimos dias, o nosso rei do futebol tinha apresentado melhoras, mas nas últimas horas a doença dele causou complicações nos rins e no coração. Então, Gatino, a gente fica aqui na torcida, né? Para que o nosso ídolo se recupere logo. Olha, o Janice, a família tinha até marcado, achando que o Pelé ia receber alta, uma festinha de fim de ano. Eles cancelaram esse evento da família do Pelé porque eles já receberam a informação que o Pelé deve continuar internado. E o Pelé deve passar Natal e Ano Novo no hospital, né? É uma luta realmente muito grande para o Edson Arantes do nascimento, 82 anos. O pessoal fica discutindo aí. Ah, o Messi foi mais que o Pelé. Ô, desculpa, hein? Vai ver se eu estou na esquina, hein? O que o Pelé jogou de bola... O Messi é maravilhoso. O problema é que tudo a gente quer comparar, né? Não dá para comparar o Pelé. O Pelé, tá? Porque eles falam assim, ah, eu continuo, você fica elogiando o Pelé. Você não gosta do Pelé por conta da vida pessoal do Pelé? É uma coisa. Futebolisticamente falando, não tem o que falar. Não tem o que falar. Né? Olha aí, ó. Pelé, tricampeão, três Copas do Mundo, tem o Pelé. Isso porque ainda quebraram ele em 66 para ele não jogar, porque senão a gente tinha a quarta com ele também. Mas o Pelé está nessa luta e o estado de saúde dele é bastante preocupante nesse momento por conta dos efeitos, dos remédios. A família imaginava que ia para casa para poder passar as festas de fim de ano, mas já receberam a notícia de que o Pelé deve permanecer internado. Nossa equipe está lá para atualizar o noticiário, como faz o jornalismo da Record. A notícia acontece, nós estamos em cima do lance.